Bora começar o vídeo mais amado desse canal, que é o quê? Comprinhas da Shein. Dessa vez, comprinhas pensadas no outono e inverno, né, gurias? Porque dia 20 de março aí começou o outono e pra você que não sabe, eu moro na região sul do país. Então aqui, quando o frio pegar, vai pegar com força e eu já estou me preparando. Uma vez que eu estou passando por uma transição de estilo e quase não tenho peças de outono e inverno no estilo que eu estou entrando. Então vocês vão ver muitas compras de outono e inverno aqui neste canal. Ah, antes que eu me esqueça, meu nome é Raquel Ramos, mais conhecida pelas minhas seguidoras como Rá. Já abri o pacote, já dei alguns spoilers lá no Insta. Se você não me segue no Insta, é arroba Rá, underline Ramos. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Já dei alguns spoilers por lá, mas eu não abri as peças pra ver a qualidade. Então vocês vão ver a minha reação aqui, agora, neste momento. E eu não passo pano pra ninguém, não. Eu falo se é bom ou se é ruim. E já vou te dizendo aqui tudo sobre a qualidade, sobre a usabilidade, tudinho sobre as peças. Ah, pra você ficar por dentro de tudo, a tendência no mundo da moda, de tudo que eu compro na Shein, de tudo que eu recomendo, já se inscreve aqui neste canal, ativa as notificações, deixa seu like e vamos aqui que eu estou ansiosíssima pra abrir esse pacote. Ó, o pacotinho é este aqui. Ele passou na alfândega sem taxa, tá? Eu sei que tá havendo aí um surto, um surto coletivo de todo mundo sendo taxado, mas esse aqui passou pela alfândega sem taxação nenhuma. Então, graças a Deus, maravilha. Isso me deixa muito feliz, porque como vocês sabem, né, tudo que eu mostro aqui neste canal sai do meu bolsinho. Já pensou ter que pagar a taxa ainda? Socorro Deus! Bora começar! Essas peças aqui eu peguei na venda flash, então todas elas saíram muito mais baratas do que realmente são. Eu recomendo muito que se você quer comprar roupas de inverno, você fique de olho na venda flash. A venda flash que eu mais gosto de comprar é na venda flash da meia-noite. Às vezes eu não aguento ficar acordada até lá, às vezes eu não aguento ficar acordada até lá, mas eu gosto de comprar na venda flash da meia-noite ou, caso contrário, nas lives, tá? Tá tendo bastante lives, sempre que tem live eu aviso lá no meu Instagram. Essa primeira peça que eu vou mostrar aqui pra vocês é um item indispensável pro outono-inverno. É um item que nunca sai de moda, mas que neste ano vem com tudo, tá? Neste ano vai ser ainda mais valorizado, que é o quê? Uma meia-calça. No anúncio mostrava uma meia-calça um pouco mais quentinha, tá? Ela não é forrada, mas é pra ela ser um pouco mais grossa. Peguei nesse tom aqui mesmo, porque combina com o tom da minha pele. E se eu quiser eu posso usar alguma meia-calça em cima, né? Uma meia-calça mais fina em cima. Bom, ela tem um tom de bege. O toque dela é um toque bem fofinho mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, eu sou comprida. Então a minha calça tem que ser comprida. Já comprei minha calça aqui, não sobe. Eu fico com raiva. Essa aqui parece que vai subir, hein? Estica bem, é compridinha. Tem uma costura no popô. Ai, que desnecessário, mas tudo bem. Ó, e ela tem tipo... Ai, são tipo uns pelinhos mesmo por dentro. Já amei, porque se você não sabe, gata, aqui no sul, aqui no Paraná, tem épocas que faz menos um, menos dois. Então isso aqui ajuda demais. Ainda mais quem tem um senso de estilo meio pernas de fora igual eu, precisa muito disso aqui. Eu já amei, gente. Já amei, já me vejo usando ela até mesmo sem colocar outra meia em cima, tá? Neste ano as meias calças vêm em vários tons. No tom bege, no tom rosa, no tom vermelho. Vêm aquelas meia calça que parece calça. Vêm aquela bota que parece meia calça. Então nesse ano a gente vai ver meia calça de tudo quanto é cor. E a gente vai ver também arrastão, sabe? Aquelas meias calças que tem algum tipo de textura. Dá pra colocar em cima dessas aqui. Infelizmente não tem nenhuma arrastão aqui pra colocar em cima. Mas assim que chegar, eu pedi umas de brilhinho. Eu pedi umas de brilhinho assim que chegar, eu coloco aqui pra vocês. Tem que cuidar pra não puxar fio, tá? Deu uma passadinha na minha unha ali, já deu uma resbalada. Então cuidado, lixem bem as unhas antes de colocar. Vou deixar ela passando aqui do lado. Se eu não me engano eu paguei uns 10 reais essa meia calça. Então pra mim ela é um mil de 10. Porque aqui no Brasil com certeza eu ia pagar uns 60 pila. Adorei. Bora pra próxima peça? Essa próxima peça não se encaixa tanto no inverno. Mas agora no outono cai muito bem. Por quê? Porque ela é uma blusinha que não parece ser tão quente, tá? Pelo menos na minha percepção quando eu fui lá na Shein. Eu achei que não seria tão quente. Realmente não é, tá? Aqui vem um plastiquinho. Vem um papelzinho dentro. E vamos lá, vamos lá. Tem um fio aqui, mas não é dela. Ai, lindíssima. Gente, eu amo esses tonzinhos de creme. E eu tenho certeza que eles vêm com tudo neste outono e inverno. Neste outono e inverno a gente vai ver muito do balé cor e muito do coquete. Então a gente vai ver muitas coisas sensuais, muitas coisas de renda. Muitas coisas bem femininas. E essa blusinha, ela tem essa parte da frente aqui, que vai estourar. Deixa eu abaixar um pouquinho a luz. Ela tem essa parte da frente aqui, que ela imita um corset, tá vendo? Ela tem meio que um recortezinho de um corset. É da linha Moody. Essa linha é totalmente feminina, né? Ela é da Shein. E ela vai ficar com certeza bem desenhadinha no corpo por conta deste recorte, tá? É um recorte aqui mais canoa. E o decote canoa e esse recorte como se fosse um corset. Atrás ela é mais transparente e na frente ela é forrada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem um forrinho na frente, tá? Adorei, gente. É um forrinho de poliéster, mas tudo bem. É um forrinho. As mangas dela foi o que me chamou muita atenção, tá? Eu tô muito nessa vibe coquete, nessa vibe mais feminina, mais sensual. E essa manga aqui, ó, traz totalmente... Remete totalmente a esse mundo. Outra estética que a gente poderia encaixar nessa blusa também é o borro, tá? Por conta da textura aqui, ó, que lembra uma renda. E essa manga ampla aqui vai ficar lindíssima no corpo. Já me vejo usando ela com calça jeans, com bota, com bota country, com calças mais... Pantalona, com saia, com mini saia e bota. Com certeza vou usar com tudo. Eu amei essa textura, gente. Olha isso. Chocada, passada. Não lembro quanto que eu paguei, mas eu lembro que foi bem baratinho. E amei, gente. O link das peças vai ficar em anexo no primeiro comentário, tá? Eu sempre deixo lá o comentário fixado em primeiro com o link das peças que eu comprei. Me conta, você usaria esse tipo de blusinha? Eu estou apaixonada. Tô apaixonada dessas coisinhas que parecem cor C, cor patch. Então estou doida pra sair montando lookinho com elas. Bora! Esse próximo item era uma coisa que eu queria muito desde o ano passado. E eu tava achando uns preços absurdos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou comprar. Aí estava eu zanzando na venda flash da Shein e achei essa belezura aqui por um valor tipo inacreditável. Foi menos de 30 reais. Do que que eu estou falando? Deste cachecol, gente. Ele é a coisa mais linda do mundo. O xadrez, né? Apesar desse ano ser um ano que não vai vir com muita estampa, o xadrez ele nunca sai de moda. Então esse cachecol aqui, se ele não pegar bolinha, ele vai durar no meu guarda-roupa por muitos e muitos e muitos anos. Ó, ele tem um tecido bem fiopudinho. A estampa, né? A padronagem dele é esse xadrez com preto, bege e preto. É um bege que lembra até um cinza, tá? O cinza vai estar super em alto, super em alta nesse inverno. Então vai dar pra combinar bastante com o look cinza, com o look bege, com o look preto, com o look branco. E assim, gente, eu tô impactada. Ele é super fofo. No dia que esse pacote chegou, a minha gata só queria ficar em cima do pacote. Lá fui eu apaupar o pacote. Totalmente fofo, tá? E ele é bem largo, ó. Dá até pra você usar... Dá pra usar de várias maneiras. Não só como cachecol, mas também como se fosse uma pachimina. Olha isso. Olha o chiqueté disso aqui. Socorro! Parece que tem milhões na conta. Só de colocar esta peça. Deixa eu mostrar aqui o acabamentinho pra vocês. Ó, o acabamento dele é como se fosse trancinhas, tá vendo? Como se fosse trancinhas feitas aqui com a própria... Com a própria trama do cachecol. Adorei, gente. Achei ele lindíssimo. Eu adoro sainha curta. Vocês já sabem disso, né? Mas eu adoro uma mini saia. Então colocar uma sainha, uma blusinha de gola, uma bota, uma mini saia. Isso aqui... Ai, socorro, gente. Vai ficar lindíssimo. Adorei. Nossa, tem muito cara de ser um cachecol super caro. Isso aqui que no Brasil você paga uma nota, tá, gente? Socorro! Eu tenho certeza que ele é poliéster, mas eu vou dar uma olhadinha aqui na composição. Deixa eu ver se tem composição. Ah, não tem. Eu tenho quase certeza que ele é todo de poliéster, mas o toque é muito gostoso. Não é aquele algodão que dá ranço, sabe? Que é algodão que você passa, assim, que dá agonia. Não, é esse aqui. Vou deixar vários looks lindos passando aí pra vocês e me contem. Já compraram o cachecol da Shein? Estou intactada, com certeza. Vou contar mais. Vou ficar de olho aí na venda flash pra poder gastar menos comprando cachecóis lindíssimos. Bora pro próximo. Nessa peça, eu já quero te lembrar que a gente tem o código de indicação lá da Shein. Sim, eu sou afiliada da Shein e toda vez que você usa esse código aqui, que é o BR-41, BR-700-L, você tem R$10,00 de desconto nas compras acima de R$200,00. Não precisa aplicar sempre esse código, tá? Você aplica uma vez por mês e ele fica lá contabilizando. E cada comprinha que você for fazer, ele já vai automaticamente gerar ali o desconto. Lembrando, compras acima de R$200, R$10,00 de desconto. Se você junta isso com o cupom da sua influencer favorita, junta com os pontos que você ganha diariamente ao fazer o check-in ou então que você ganha ao comentar as peças que chegam na sua casa, isso dá um desconto incrível, tá? Então eu vou deixar aqui meu código pra vocês, que é o BR-41-700-L, pra vocês usarem muito. Toda vez que você usa esse cupom, você me apoia no meu trabalho aqui. Porque eu não tenho parceria com a Shein, eu não ganho dinheiro pra mostrar as peças aqui pra vocês, mas eu faço questão de vir mostrar as peças aqui pra vocês. Por quê? A Shein me possibilitou fazer uma mudança no meu guarda-roupa que custaria muito caro. E fazendo essa mudança pela Shein, eu gastei bem menos dinheiro. Então foi por isso que eu decidi trazer isso aqui pro YouTube, pra ajudar pessoas que assim como eu, não tem milhões de reais pra investir em roupa e precisam comprar roupas boas. E é aquela coisa, né? Quando eu mostro aqui pra você, mostro no corpo, mostro a peça, você sabe se aquilo faz parte do seu estilo ou não. Você sabe se deve comprar ou não e não corre risco de jogar dinheiro fora. Então toda vez que você usa o código lá, ou que você dá um like, pra mim você tá apoiando muito o meu trabalho, ajuda muito pra que eu consiga trazer ainda mais comprinhas pra vocês. Então eu conto com você, maravilhosa, usa o código, deixa o seu like aqui e bora pra essa peça aqui. Essa peça aqui é uma coisa lindíssima que eu fiquei chocada, peguei na venda flash também. Recomendo que você sempre dê uma olhadinha na venda flash, gente. Não é refugio que vai pra venda flash. Não tenha um preconceito, ó. Só tá desfalcado uma numeração e por isso que vai pra lá e depois eles repõem, tá? Então não são peças que tão saindo da coleção. Não, são só peças assim, ó, lindíssimas, tipo essa aqui, que vão pra lá e você consegue comprar por um valor bem menor. Olha, essa peça aqui, cara, o toque disso aqui vocês não tem noção, parece algodão. Eu vou até olhar a composição dela, eu tenho quase certeza que não é algodão, mas o toque é muito parecido, tá? Eu tenho roupas caríssimas aqui de várias marcas que não tem esse toque, tá? Não vou citar as marcas porque vai que um dia eu fecho parceria com elas, né? Mas eu tenho peças aqui de marcas chiques que ficam em shoppings que não tem esse toque aqui. Lindíssima essa blusa, socorro! Bom, vamos aos detalhes. Ela é uma malha pra você usar por baixo, pra você colocar o seu blazer, ou então colocar o seu cachecol em cima, ou então usar somente ela mesmo, porque olha só, ela tem esses detalhes aqui. É uma malhinha super gostosa de gola alta. A gola alta, ela sempre vem com tudo no inverno, porque esquenta, traz um ar de elegância, traz um ar de sofisticação. A minha única indicação é, você vai usar gola alta, usa alta mesmo, porque se você usar na metade do pescoço, corte seu pescoço. Se você não é pescoçudo igual eu, fica aparecendo ali que tá mais baixinha. Então, gola alta, usa autona mesmo. Então, ela tem essa gola que é tendência no inverno, ela tem este acabamento aqui, ó, que é a coisa mais linda com os botõezinhos. Sério, cara de blusa chique mesmo. E olha essa manga. A manga é recheada de botões. Nem precisaria tudo isso de botão pra blusa, ela já é linda. Mas esses botões aqui trazem muito uma pegada ao money, trazem muito essa coisa chique pro inverno. Eu adorei. Vou usar muito com aquele cachecol em cima. Vou até deixar aqui pra vocês passando. Adorei, pretendo pedir outras cores, tá? O comprimento dela não é cropped, é um comprimento normal. Eu peguei esse aqui no tamanho P, o restante, a outra acho que foi XS, mas eu peguei esse aqui no tamanho P e eu acho que vai dar super certinho, tá? Porque ela é uma malinha canelada, tipo, é uma lãzinha, tá, gente? Mas ela tem esse negocinho aqui, ó, que estica. Então, amei. Lindíssima. Fora que essa cor tá super em alta, tá? E muito agora pro inverno, os tons neutros, os tons neutros estão com tudo. Inclusive, se você não assistiu ainda o nosso vídeo de tendências para o outono e inverno, já clica aqui, eu vou deixar ele aqui na descrição, pra você não errar em nada. Você pega as minhas dicas aqui no vídeo da Shein, pega as dicas lá no outro vídeo sobre tendências, junta tudo, pensa no seu estilo pessoal e faz a melhor compra possível. E me marca quando você fizer essa compra, que eu quero ver, hein, guri? Eu adoro ver a comprinha de vocês. Ó, e veio também aqui junto um botãozinho reserva, sério. Amei! Esse foi o primeiro pacotinho que chegou de outono e inverno aqui. Tem muito mais coisas chegando, tem muito mais coisas lindas, pedi muito mais coisas que estão relacionadas às tendências, pra mostrar aqui pra vocês, mostrar a qualidade, mostrar como usa. Então, gata, se inscreve aqui, deixa seu like, comenta nem que seja um coração, uma botinha, um milho, aqui nos comentários, que você me ajuda muito, impulsiona muito o meu trabalho. Ah, e deixa eu dar um spoiler, tá? O vídeo da semana que vem é um vídeo de bolsas da Shein. Comprei bolsas novas da Shein, lindíssimas, pra você ver, pra você entender como elas são e não jogar seu dinheirinho fora. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!